Música Uns acordam com bom dia amor Outros acordam com o café da manhã na cama Outros acordam com um beijo Outros acordam com bom dia príncipe Eu acordo com dores nas costas Dores nas costas Mas por que? Tem que ser assim? Por que? Não era suposto eu acordar com um café da manhã na cama Acordar com dores nas costas O que é isso meu Deus do céu? Meu Deus Bom eu sou menos Paulo Milassi E sejam todos muito bem vindos A mais um dia Da minha vida Bom pessoal o vídeo de hoje Está impedível Porque é aqueles vídeos que vocês gostam né Sim vocês gostam deste tipo de vídeo Hoje é dia Hoje que dia é? Priscila Hoje que dia é? Não sabem que dia é hoje Então amigos Hoje nós vamos fazer as compras Mas atenção compras diferentes Desta vez Vamos fazer as compras No supermercado A quem me disse a Mendes Você nunca fez compras no supermercado Faz compras no bairro Mas é aqui no bairro que dá certo Quando o pai está sendo dinheiro O bairro É que nos dá Vale de um quilo de peixe Quando não há condições É o bairro que nos ajuda Então por que eu vou deixar o bairro Ir dar dinheiro Ou as pessoas que já tem mais dinheiro Então É pá Mas é bom que eu escute os meus inscritos né E vá no supermercado Ô Senhor Que usou colar de 500 kW Isso é ferro ou é prata? Eu vou utilizar o ferro para não ter dinheiro Essa me doeu Me machucou Dinheiro E agora eu vou utilizar o ferro para o quê? E assim que você tem dinheiro Por que usa essa bota É para aparecer com isso Eu não me pegar de qualquer maneira Eu não tenho dinheiro Para a polícia não te pegar Na estrada Pessoal Hoje Eu quero comprar Eu quero começar comigo Ok Bom pessoal A primeira compra que vamos fazer aqui São as galinhas E o feijão manteiga Então Quem vai me acompanhar lá Nessas compras Vocês sabem quem vai me acompanhar O drone Eu vou para o mercado E ele Vai chegar até ao mercado Então Estou ali com o DJ Que Especialista em drones A nível nacional Quer dizer que isso está em boas mãos Então Pessoal Come on Para o mercado Então Vamos direito ao mercado Gás Não pensem Que eu vim vos falar mal E nem falem De ninguém Quando não está aqui Valoriza E sustente O seu irmão Se levante E não precisa lamentar Para mim Se levante E não precisa chorar Vai em frente E não precisa lamentar Veja o sol Que está sempre a brilhar A esperança Se renova em seu olhar Veja a lua Que Enquanto o nosso drone Está aí no ar Nós vamos aqui na terra Como podem ver Vamos aqui Na terra Vamos fazer aí Primeiro o nosso frango Depois o nosso feijão Atenção Temos De volta 6 mil meticais Mas temos 7 Só que 1 mil Vai ser para outras coisas Que vocês muito bem conhecem Então Vamos gastar 6 mil meticais Oh Bom pessoal Cheguei aqui Onde vou comprar galinhas Me viu Está sair por quê? Bom Você Você está combinado Por quê? Mas você está comprando 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 Aqui está 300 mil Aí quero comprando Aqui 200 mil Sabe Eu quero galinhas de 250 mil Está aqui 250 mil Então Estou a pedir por Quatro mil Quatro mil Também tem aqui Também tem aqui Também tem aqui Sim Mas também tem que escolher Não é por qualquer maneira Essa aí Essa aí Está aqui pessoal Comprei aqui as galinhas Como podem ver Ali Ali Vamos aqui Amarar as galinhas Hoje Aqui não é para demorar É para chegar Comprou E saiu Porque Chuva está aqui Chuva está aqui Oh pessoal Chegamos aqui Onde eu vou comprar feijão Nossa galinhas Estão ali O que está acontecendo Com elas Estão Chegar Oh my god Então Temos aqui Esse feijão Este é qual feijão Esse Essa é magulim Este Este Catalina Este Feijão cuter Este Amendoim Então Eu quero feijão Que a gente compra Senta Magulim Não está 25 Já abaixou Então Está 25 Quatro quilos É quanto Ah O quilo é Se a medicação Agora está 25 O que está 25 Está 25 Feijão Um copo Ah O copo Então Põe lá Dois quilos Dois quilos Dois quilos e meio Se não vou subir Pelas quilos Fala rápido Mamã Se não vou subir Para dez quilos Aqui mesmo Olha aí Dois quilos e meio A televisão já começou Ah Vocês são aqueles Que estavam aqui Naquele dia Pesquisar por O que No meu Ah Mendes Mendes Mirace Que Mendes Mirace Exatamente Você tem meu Youtube Tem Agora Por que Não há moça Mamã Aqui Não há moça Para o que Estamos a fazer Põe mais Mamã Põe mais Já encheu Tem que despachar Por mais Ah ok Então Ok Põe aí Desse lado Aqui Temos Coisas verdes Coisas verdes Laranjas Gosto muito Daquele lado De lá Temos Tubérculos Mandioca Bateta doce Muita coisa Boa Muita coisa Boa Temos Quiabo Quiabo Tem quiabo Tem quiabo Não 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 Como que chama Jovem Sempre Você queira Pra ser No meu Vídeo Então Hoje É teu Dia Aqui Eu chamo Fly G Que Fly G O homem Mais Feio Do Matador Mais Mais Bonito Pessoal Está aqui O nosso Feijão Ai Meu Deus Do céu Esse Feijão Está pesado Assim Pessoal Vamos Deixar Essas Compas Em Casa Para Irmos Numa Compra A loja Do nosso Amigo E depois No supermercado Bom Pessoal Vamos Desmachar Nossas Galinhas Né Elas Estão Numa Situação Difícil Muito Difícil My God Pode respirar A vontade Pode respirar Então As galinhas A respirar Aqui tem O nosso Feijão Enquanto Que vocês Ficam Com as Imagens Espetacular Que o nosso Drone Está a Fazer Atenção É o mesmo Vídeo Soltei A camisola Porque Está Fazer Calor Estão Olhando O que Putos Um dia Vai chegar A vossa Vez De Brilhar Assim Como Tio Mendes Valoriza Valoriza E sustente O seu Irmão Se Levante Não Precisa Lamentar Pra Mim Se Levante Não Precisa Chorar Vai Em Frente Não Precisa Lamentar Veja O sol Que está Sempre Vem a Brilhar A esperança Se Renova Em Seu Olhar Veja Lua Que Nos Está Iluminar Ter Moçambique É O Meu Lugar Pois Se Te Levantas Moçambique Vai Levantar Pois Se Te Levantas Moçambique Vai Avançar Moçambique Moçambique É É A Nossa Teira É A Nossa Paixão Bom Pessoal Como podem Ver Cheguei No Mercadinho Daqui Da Minha Zona Atenção Eu Comprei Feijão Comprei Galinha Tudo Gastei R$1.800 R$1.800 R$6.000 Dá Quanto Eu Fiquei Com R$4.200 O R$4.200 Que E E No Super Mercado Vamos A Isto Para Começar Temos Aqui Farinha Não Como Muito Farinha Temos Aqui O Arroz Que Vamos Levar Agora Amigo Vamos Lá Começar A montar Aqui Aquela Nossa Cesta Básica Que Estamos Habituados Espetacular Começamos Aqui Com 25kg Sim Eu gosto De Comprar 25kg Pessoal Porque Com 25kg Não Falha Isso Faz Muito Tempo Temos Aqui Massa Também Que É Uma Das Coisas Mais Top Dois Favos De Ovo Dois São Grandes São Muito Grandes O risco De encontrar Duas Gemas Cada Ovo Ah Sim Duas Gemas Óleo Muito Bonito Falta O que Aqui Bom Pessoal Aqui Só vou Levar Isso Óleo Massa Dois Favos De Ovo E Arroz Tudo Aí Dá Quanto Dá 2860 2860 Tirar 4 E 200 1340 Então Temos 1340 Para Gastar No Supermercado Vamos Lá Ver Se Compensa Comprar Aquelas Coisas Aqui Está Faltar Temperos Mayonese Café Sucar Sabão Aqui Então Tudo Isso Vou Comprar No Supermercado Sal Sal Tá Vê Então Pessoal Vamos Aqui Chamar A Mana Para Levar Essas Coisas Para Casa Enquanto Vocês Vê As Imagens Do Drona Subir Enquanto Eu Vou No Supermercado Eu Vou Apossessor No Supermercado Esperei com paciência no senhor e ela se inclinou pra ouvir o meu clamor Me tirou do mundo e das trevas me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei, Senhor te louvarei Grande é seu nome, justo e tremendo Te louvarei, Yahweh Grande é seu nome, majestoso em poder Salva o mundo, liberta os cativos Em ti eu vivo, meu grande eu sou Como podem ver pessoal, estou na zona de cimento e cheguei no supermercado Cash and Care, recheio É aqui onde eu vou terminar aí as minhas compras Vamos lá ver aí se no supermercado vão me permitir filmar Ei, não sei Se me permitirem filmar, até não vou pedir permissão, só vou chegar filmando Se eu pedir permissão é capaz de não me permitir eu filmar Então valeu filmar, eles apagaram aí as imagens As imagens irem no lixo e eu recuperar Então, come on Vamos, vamos, nossa carinha está aqui Café Vamos levar aqui café Folha de chá Vamos levar aqui Maionese Maionese Vamos levar aqui Tempero bene Depois aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos levar Guajar 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 está aqui Ah, está aqui Mas não tem aquele outro tipo Tem esse tipo Bom pessoal, a pessoa que disse pra vir no super placado tem a razão, aqui as coisas estão baratas. Baratas! Estava a ser roubada na zona. Vamos lá ver manteiga. Podem ver aqui maçãs, maçãs. Tem um leque de maçãs aqui. Vamos lá ver cebolas. Vamos lá ver cebolas. Tem um leque de cebolas. Podem ver cebolas. Estou a procurar de manteiga, não estou a ver. Aqui é sumo. Vamos lá aqui. Vamos levar aqui 2 manteigas. 2 manteigas. Juntei 2 detergentes aqui mesmo nas minhas compras. Não sei. Então pessoal, eu acho que é isso que a gente vinha comprar aqui. Vamos lá ver quanto que vai dar esta compra. Cheguei aqui pessoal, como podem ver. Aqui estão as minhas compras. Coisas que eu comprei no supermercado. Como podem ver. Comprei café. Comprei maionese. Essas são coisas que eu comprei no supermercado. Detergente homo. Comprei açúcar. Eu vi que no supermercado as coisas saíram em conta. Comprei esse detergente aqui. Comprei esse rajá. Comprei aqui folha de chá. Comprei aqui caldo. Comprei maça tomate. Pessoal, essas são compras do supermercado. Maça tomate. Comprei manteiga. Comprei essa cebola aqui. Aqui no supermercado por conta que gastei. No supermercado. Para comprar essas coisas aqui. No supermercado gastei mil e cinquenta e um meticais. Para comprar essas coisas que você está vendo aqui. Com cebola. Agora temos aqui também o nosso óleo. Nosso óleo. Temos a nossa massa. O nosso arroz ali. Temos ali o nosso ovo. Temos aqui os nossos frangos. Como podem ver aí. E também compramos o nosso feijão. Também pessoal. Não esquecendo do nosso feijão aqui. O nosso feijão. Então estão aí. As nossas compras. Eu com o preço para você. Foi muito bom em fazer compras no supermercado. Eu vi ali os preços que são altamente acessíveis. Nos próximos vídeos. Eu irei fazer compras no supermercado. Todas as compras. Porque o supermercado tem tudo aquilo que eu preciso. Desde cebola. Tomate. Arroz. Galinhas. Tudo. Que eu preciso. Então. Próximo vídeo de compras será. Todo ele no supermercado. Porque. Aquela minha amiga que me diz. Vai no supermercado. Tem a razão. No supermercado. Eu vou poupar muito. Poupar muito. E vou comprar muito. E atenção pessoal. Coloque aí nos comentários. Se eu fiz boas compras. Foi aí. Quase seis mil metros limpos. Gastos. Aí. Nas nossas compras. Então. Subscreva. Ative o sino. Coloque o seu like. E. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.